Ai o cachorro Rodrico vem pra cá Oi meus amores Tudo bem com vocês? Gente no vídeo de hoje Eu tenho dois convidados Mais do que especiais Pra trazer aqui no canal Débora Borges Hoje nós vamos abrir um quadro Aqui no meu canal E esse quadro gente É pra fazer homenagens Aos melhores atores E atrizes de cada temporada Mas isso vai ficar um pouco mais pro final O que nós vamos saber agora Da Roberta que faz o papel da Fernanda E do Adamo que faz o papel do Dr. Matias É como que foi pra eles Toda essa temporada 2020 Então vocês podem se apresentar Oi gente Tudo bem? Vocês já me conhecem né? Me chamam Roberta Sou a Fernanda De Raízes do Sertão É um prazer imenso Estar aqui no canal da Débora Borges Tá bom? Com vocês Uma honra Muito obrigada pelo convite De já Uma honra ter aqui Eu sou o Adamo Ale, Dr. Matias Eu estou há dois anos Estou há dois anos na saga Como ator Como ator Sim E acredito que vocês sabem Mas para quem não sabe Somos casadas E somos irmãs Somos irmãs Somos irmãs E somos coelhadas É isso aí Muita gente pergunta E se vocês conhecem a Dé Sempre aparece com a Catleia A Catleia é a nossa filha E gente Eu vou deixar aí pra vocês O Instagram do Adamo Sigam o Adamo no Instagram Sigam lá, pessoal Isso Não estou postando nada Que vocês estão me seguindo Se começar a me seguir eu posto Senão o povo vai ficar O que tal Sigam o Adamo A Beta em breve Volta para a plataforma Estraga esse Que eu nem sei se existe A Instagram esse Ela volta em breve Para o Instagram Porque lá no meu Ela está também Ela responde Se eu mandar mensagem lá Ela responde E o casal tem a filhinha A Catleia também tem um canal Aqui no YouTube Isso mesmo Gente Catleia TV A Dé vai deixar aqui pra vocês Inscrevam-se no canal da Catleia Ela sempre está trazendo Vários conteúdos pra vocês Legais Relacionados ao filme Brincadeiras Enfim A gente aparece lá De vez em quando também Né Dé Então apareçam lá Inscrevam-se E é isso Então gente Vamos pro bate-papo Já vai deixando aí O teu like O teu comentário Ao longo do vídeo O vídeo de hoje é exclusivo Fernanda e Doutor Matias Então vão deixando aí Os seus agradecimentos Parabéns a essa dupla Incrível Vai compartilhando Se inscrevendo Em breve Somos 50 mil Em breve Ai gente Já estamos aqui Quase 45 mil Vamos deixar isso aqui Gente Vamos lá gente Vamos chegar nos 50 mil Com certeza Então vamos começar aqui A nossa entrevista Já anotei algumas perguntinhas E a gente vai fazer agora Junto pra eles Aqui agora Ao vivo A Tudacores Vamos Primeira pergunta Da nossa entrevista De hoje Beta e Adamo Conte pra galera Como foi pra vocês dois Gravar a temporada 2020 Gente Olha A temporada 2020 De Raiz do Sertão Foi algo assim Surpreendente Pra todos nós Compartilhando aqui com vocês Eu fui a primeira A ler o roteiro Nas cenas Da Paula E da Fernanda Eu peguei o roteiro Li Liguei pra Dé Tá chorando A pensiva Chamada de Verde E eu falei Dé Mana Pensa Na dificuldade Eu não sei Se eu vou conseguir Ela Você vai conseguir Beta Você vai conseguir Meu Deus É muita responsabilidade E gente É sério Estava muito a pensiva Se eu ia conseguir Passar pra vocês Porque até então A Paula não falou Isso A Paula não falou Na temporada Ela falou ali Umas duas vezes E aí Em compensação A Fernanda Falou o dobro Nessa temporada Eu senti que você Teve mais presença Mais atuação Eu passei bem Tive mais presença Nessa saga E a presença Gente Foi assim Aquelas cenas Que vocês viram O resultado Eu precisava chorar Precisava me expressar E passar Todo aquele sentimento Pra vocês Uma responsabilidade Muito grande Então eu peguei O roteiro Falei Meu Deus do céu Que honra Que honra Vai ser Entregar esse trabalho E gente O resultado Vocês viram Ali a gente Se concentrou Bastante Foi maravilhoso E atuar Nessa temporada Foi um presente Meu Deus Foi uma honra Interpretar a Fernanda Nessa temporada Tão linda Foi uma temporada Linda Foi uma honra Foi uma honra Como foi gravar Temporada 2020 Minha gente Deixa eu falar Bem de uma coisinha Pra vocês Eu trouxe Adam e Roberto E Catlea Pra almoçar Aqui em casa Hoje Só que eu falei Eu falei assim Gente nós vamos almoçar E depois a gente grava Só que a bonita Fez uma sobremesa Mousse de maracujá Eu meti sete maracujá Nossa sério Eu tô aqui Eu tô aqui Acho que nem draminha Faz esse efeito Faz todo mundo lesado E a gente precisa gravar o vídeo Que não vai ter mais Nem o cachorro Rodrigo Vai pra cá Deixa Pode deixar Catlea Você vai ver o que é branco Não Então Vamos lá Volta a pergunta Tá gravando né É Voltando aqui a pergunta Como foi Adam Pra você gravar Temporada 2020 Então No meu caso Teria Dois tipos de gravações A gravação A gravação E a atuação É Também foram dois Então Filmar Filmar A Paula A Fernanda Foi complicado Foi difícil Principalmente porque Foi a primeira vez Que eu fiz isso só Sem a presença Do diretor Então a responsabilidade Aumenta Tudo aumenta Porque a princípio Quando ele tá aberto Você faz alguma coisa Mas Não tem aquela segurança Sempre pergunta É assim que você quer Tá certo Tá errado né E já esse ano não Foi tudo Eu tinha que fazer Eu mesmo tinha que bater o martelo E aprovar Ou desaprovar Isso ainda Com temor De que se A chance era aquela Só podia fazer aquela E Depois do material pronto E enviado pra ele Não teria como voltar atrás Então assim A responsabilidade De filmar Foi muito grande O desafio Foi grande também Por conta que Era algo que a gente Nunca tinha feito Que era No caso Filmar A Paula Numa cadeira de rodas Sem falar Cenas dela Impossibilitada De fazer alguma coisa E Também A interpretação Ainda teve mais A minha interpretação Porque Até então Eu faço papel Do doutor Martias Então Eu tinha que ir Fazer o foco na câmera Botar alguém no meu lugar Fazer o foco Ver a altura que ia ficar Voltar Sentar Decorar texto Atuar E depois voltar Sem contar que As cenas Como eu falei Elas eram repetidas Diversas vezes A mesma cena Em ângulos diferentes Porque até então O diretor não estava lá Para provar Se era aquele ângulo ou não Então Eu estava aqui sentado Eu filmava A fala Nessa posição De perto Eu filmava aqui Eu filmava aqui Eu filmava de longe Então A gente fez material De sobra Em vários ângulos Aprende Ter várias opções Ter várias opções Mas Foi difícil Pegando o gancho Né Desses momentos De dificuldade Qual foi o maior Desafio Para vocês dois Na temporada 2020 Olha gente Concordamos Né Feliz Estávamos até Conversando Sobre isso Pessoal O maior desafio E dificuldade Dessa temporada Como vocês Acompanharam aqui Os bastidores E a gente Falou bastante Sobre isso Foi não ter A presença Do nosso querido Pai Diretor Presente No dia a dia Aqui Nas gravações Foi a primeira vez Em anos Né Filho De trabalho Todo trabalho Foi a primeira vez Né Que gravamos Se realmente Se realmente Era aquilo Que ele queria Quando escreveu O roteiro Foi bem desafiador Foi bem desafiador Mas o resultado Ficou excelente A gente ficou bem contente Quando sentou E assistiu tudo E depois ele deu o feedback Para a gente Para a gente Parabenizou Então Deu aquele alívio A gente respirou E falou Nossa Conseguimos Beta Agora que o filme Já foi lançado Todo mundo sabe O início E o fim Da temporada 2020 Conte para a gente Qual foi a cena Mais difícil Que você entregou Para o diretor Que você entregou Para o público Qual foi para você A cena de Maior dificuldade Que você fez Na temporada 2020 Olha gente Uma cena Que a gente Estava bem Preocupada Foi a cena Final A cena da piscina Que vocês viram Os primeiros Passos Da Paula Depois de tanto tempo Na cadeira Na cadeira de rodas Então aquela cena Ali foi A mais Eu posso citar Acho que ela Para nós duas Para nós duas Tanto é que Gente Tanto é que Quando a gente Terminou de gravar Aquela cena A gente ficou Assim Tão grata Tão feliz Que deu certo Que conseguimos A gente sentia Né Beta A gente sentiu Segurança Porque daí Aí a gente Gravou E mostramos A gente sempre Como vocês sabem O diretor Não estava aqui Mas aí A gente estava Sempre em contato Com ele Mostrando o ângulo Falando assim Tá bom Para realmente Ver se realmente Se era aquilo Que ele tinha pensado Tinha programado Tinha projetado Então Então Quando terminamos De gravar Aquela cena A gente respirou Aliviada E falamos assim Deu tudo certo Agora ficou bom Ficou linda E foi o resultado E foi aquele resultado Gente Foi uma cena Muito linda O grau de dificuldade Até para você Né Filho Que aí Eu já passo a pergunta Para o Adão Eu também Adão O primeiro Como diretor Porque você foi Aqui em São Paulo A cena mais difícil Que você teve Ali que está gravando A gente E a que você atuou Se teve alguma Atuação sua Que você achou Uma dificuldade Assim Para entregar também Então A filmagem A filmagem assim Acho que é aquela Da piscina Por conta do grau Meio Dificuldade Os ângulos De espaço Não só Até que espaço Que eu tinha Ainda mais Pela questão Da atuação Que tinha que Ser algo Que realmente Transmitisse O mais real O mais real possível Porque não adianta Só eu filmar E ela não fazer Não adianta Só ela não fazer E eu não filmar Não Tem que casar A união Da filmagem Da imagem Do ângulo E até então Ali foi mais Vamos dizer assim Eu não projetei nada Antecipadamente Porque até então Eu não sabia Como ia ser Foi mais de cabeça Na hora A cena dos pés dela Passando Tanto ao que Acho que viram No baixo do outro Eu deitei no chão Coloquei tripé Dentro da água Foi bem complicado Então pra mim Ali foi um momento Assim Bem crítico Pra filmar E no caso De interpretação Eu acho que O pior momento Pra mim Foi quando Já tava Terminando a locação E não adiantava mais Eu tive que gravar A cena Da ligação A ligação Que você está De jaleco Na clínica De jaleco Na clínica Não é uma que eu tô Tipo No vidro De jaleco Não De jaleco A de jaleco Que ali eu não tava Mais conseguindo Decorar o texto Explica por que É porque Eu já tinha gravado Foram 12 horas De gravação Eu já tinha feito Muita coisa E ali era Ali foi a última Foi a última cena Do dia Todas aquelas cenas Que vocês assistiram Da Paula Fernanda Com o Luiz Matias Na clínica Aquelas cenas Foram gravadas Gente Em 12 horas Aí foi assim Ah Foi tão simples Só uma ligação Não tinha ninguém Só que ali A minha cabeça Já não tava mais Gravando nada Não conseguia mais Processar Porque aquela Foi literalmente A última cena Do dia Foi a última cena Do dia O cansaço Psicológico Já estava Já estava Já estava Acho que pra mim Foi a pior A pior Pra já É mais difícil Pra gravar É Beta O choro De Fernanda Muita gente Ficou impressionado Chorou Entendo que Se você assiste Chora Ri Sente medo É porque O ator Tá entregando Trabalho De forma Excepcional Então teve Muita gente Que falava No meu canal E no Instagram Deco Quando eu chorei Com a cena De Paula e Fernanda Mas ali foi justamente Porque ela conseguiu Transmitir aquilo Que ela tava sentindo Então Beta Conta pra galera Teve algum choro Fake Ou todos os choros De Fernanda Que pra mim O prêmio de choro 2020 Foi pra Fernanda Porque pensa Dos mulheres que choraram Fernanda e Tereza Não teve cebola E nem teve cordeira Então conta aí Beta É tudo real Mesmo Ou é feito Tem alguma Gente Foi real O choro Foi real Assim Todas as cenas Que vocês viram Descendo Lágrimas Da Fernanda Realmente Foi real Gente Primeiro A imersão No personagem Você entrar ali No personagem Dentro de um roteiro Tão lindo Gente Que roteiro maravilhoso Então Existe uma concentração Mas quando você Mergulha Dentro daquele roteiro De toda aquela história A Dé como minha irmã Então Você se coloca Numa situação difícil Porque você ama A pessoa Imaginar Que Deus Deus é livre Mas imaginar Uma coisa Daquela acontecendo Então Mexe com o sentimento Da gente Sabe E Quando Eu mergulhei Ali naquele roteiro O resultado Foi o que vocês tiveram Que vocês receberam Eu fico muito feliz De já Eu quero agradecer A vocês Por todas as mensagens Que eu recebi Como eu falei Para vocês Fiquei muito apreensiva Se eu iria conseguir E depois Vendo o resultado final Vendo o feedback De vocês Que vocês mandam Pelo Instagram Do Adam Vocês podem mandar Tá pessoal Ele sempre me passa Eu acompanho Lá Aparece também A Dé também Sempre me passa As mensagens Que vocês mandam E eu levo aquilo Também No canal do diretor Gente Eu fiquei muito feliz Eu fiquei Gente Valeu a pena Sabe As preocupações O medo A apreensão Se eu iria conseguir Ou não Valeu tudo a pena Porque no final Eu vi que vocês gostaram Eu vi que vocês Se emocionaram De fato Que vocês sentiram ali O que a cena pedia Realmente Que vocês viram Que tudo aquilo Foi muito real Sabe gente Sentimos Os momentos que vocês Sentem a presença de Deus Sentimos a presença de Deus Nas gravações O momento assim De pena De sentimento Aquela dor Aquela medo A gente sentiu Tudo ali Gente Foi muito real Foi muito lindo Foram dias assim Bem intensos E foi tão real Que a minha personagem Ela não podia Se passar Para vocês Mostrar Nenhum sentimento Paula não tinha reação Imagina o desafio Também Então assim Para mim Eu respondendo Como Débora A Roberta Foi tão real O choro As lágrimas A emoção Que ela passou Que ali No momento da atuação Para mim A cena mais difícil É aquela que Paula tem a primeira reação Que começa a tocar No rosto dela E por mais que eu Estava com tampão O outro estava aberto E eu tinha que estar Olhando para ela E vendo onde a minha mão Estava indo Gente E não chorar Ela não podia Eu vendo a Roberta Chorar ali Emocionada Ali não era a Débora E o Roberto Era a Paula e a Fernanda E eu não podia chorar Então a Roberta ali Estava tocando o meu coração Mas eu tinha que me segurar Então Por isso que eu Eu sei Que ela passou o recado Para vocês Porque ali no set De gravação Ela tocou a gente Transferindo a pergunta Para o Adamo Como diretor Né Adamo Fala para a gente A Beta Te deu trabalho Nesse momento Que ela teve que Entregar o Choro Ou foi tão natural Que você colocou Para gravar Ela fez Apertou A pausa Terminou Então Foi exatamente isso Um, dois, três Gravando Ela fez Entregou O que era para entregar E eu pausei Foi natural Porque é aquilo Né É Como é que se diz É o profissionalismo Tanto da parte dela Interpretar a cena O papel dela era aquele Tinha que chorar Ela chorou E eu Com conta de Estar prestando atenção No trabalho em si Né Então Foi muito natural Não deu trabalho Não ficou aquela Vai chorar Vai É Isso O que mais dificultou Foi que Por conta Que a gente Troca muito de ângulo Agora não Ela literalmente Chorou Que secou as lágrimas Eu vou falar em secar as lágrimas Ela conseguiu secar as lágrimas Que chorou em tantos momentos Que secou as lágrimas Porque Gente Para vocês entenderem A mesma cena A gente gravou em vários ângulos Né Filho Porque como o diretor Não estava aqui Ele quis Garantir Bastante conteúdo Bastante material Para o pai chegar lá Com o material pronto Ele ter opções E outra Para vocês verem Vocês falarem Mas Às vezes as pessoas Mandam lá Críticas Fala um monte de coisa Mas só para vocês entenderem Ah Por que gravaram várias vezes Porque assim pessoal A gente não é Uma paramonda ali Nós somos ARS O nosso equipamento Ele é limitado Né A gente queria realmente Ter a oportunidade De ter várias câmeras Então o que que acontece A gente trabalha com equipamento Se eu estou filmando aqui E preciso ir para lá Eu tenho que filmar aqui Parar E ir para lá Ela tem que repetir Tudo que ela já fez E imagina só É Você gravar Uma única cena Tendo três Quatro câmeras Que você não precisar repetir Aquilo Agora imagina Você tendo uma Tendo que fazer Eu mudo Ela faz a mesma coisa Aí eu mudo Ela faz a mesma coisa Eu acho que precisa De mais profissionalismo Para ficar repetindo A mesma coisa Do que O contrário Então assim Gente ARS Filmes É uma empresa Nós a gente consegue fazer Vamos dizer assim Milagre Com pouca coisa E é esses 11 anos Entrando para os 12 De carreira Gente É sempre assim E Deus tem abençoado Mas a coisa Mas é difícil É difícil É difícil Tanto para a direção Para quem está nos bastidores Quanto para quem está gravando Para o elenco Isso mesmo A gente tem equipamento Vamos dizer Tem Mas a maioria Está no primeiro A gente tem uma certa Grau de equipamento Por exemplo Lá tem drone Tem uma câmera Com maior qualidade Tem as GoPro Só que aqui Para nós Aqui em São Paulo E outra Só era eu também Né No Chipsu O pastor estivesse Aqui Com certeza A gente teria utilizado De duas e tal Mas para vocês verem Como a gente consegue Entregar o bom trabalho Porque ocorreu tudo Sim E por isso Quando a gente pede Para vocês Continuarem abençoando Esse trabalho Continuarem Valorizando O pessoal É porque realmente Né filho É algo que dá A gente Bastante trabalho Estamos aqui Falando da nossa parte Pessoal Imagina Imagina O meu pai O papai A mamãe Lá no Piauí Dois Dois O calor O calor Né O Muita gravação externa Muita gravação externa No sol quente É pessoal É difícil É difícil Mas graças a Deus O senhor tem nos dado vitória Vocês Continuem Vocês continuem pessoal Por favor Nos ajudando Tá bom Contribuindo Se tornando membro Lá no canal Você não pode se tornar membro Pelo menos assiste os vídeos Você assistir um vídeo Todo dia Ó Faz assim ó Ah meu Deus Nem que não fique olhando Mas bota lá no seu celular Deixa rodar um vídeo Um Assiste o filme Do começo ao fim Lá desde Marcas do Passado Até agora Que você tá ajudando a gente Deixa o like pessoal Lá que é muito importante Ajuda muito Né Compartilha Enfim Continua ajudando Valorizando esse trabalho Tá bom pessoal Gente Como que é pra vocês Trabalhar em família Família Irmãs Marido e mulher Cunhado Sogro Sogra Como que é pra vocês Ter esse momento De trabalho em família É uma benção Pessoal RS Filmes É É união É amor É tudo isso que vocês veem Realmente a família Tá É um Prazer imenso Um prazer imenso Trabalhar lá do meu esposo Trabalhar lá da minha irmã Das minhas irmãs Da minha mãe Do meu pai Dos meus amigos Gente É muito bom Tudo que vocês veem Os bastidores Meus cunhados Por trás Também ajudando Aqui É muito gratificante O senhor tem O senhor trabalhou De uma forma linda Nesse trabalho Preparou as pessoas Certas Pra colocar no nosso caminho Verdade E gente É A gente tá em casa Assim Sabe Quando a gente Faz o que a gente ama Com as pessoas Que a gente ama O resultado é esse Eu sei que vocês tem Eu posso trabalhar com a família Porque não dá certo Mas dá Depende da pessoa A nossa dá A nossa dá A nossa dá Certo Tudo Tudo Deu certo Se encaixou Graças a Deus Graças a Deus A gente consegue Com a ajuda de todos A gente consegue Entregar o bom trabalho Certo Gente Beta O hino O silêncio de Deus Tocou muitas vidas E quando o filme Foi lançado Muita gente Começou a procurar O hino O silêncio de Deus Que a Fernanda Canta aí pra Paula O silêncio de Deus Tem história O diretor Inclusive Contou já No canal dele Beta E eu queria te perguntar Como foi pra você Gravar aquele hino Que tem muita história Fez parte Da nossa infância Da nossa vida E como foi Pra você Ver a reação Do público Recebendo esse hino Que é tão especial Pra nossa família Gente Foi uma honra Cantar Esse hino Que é Como a Débita falou Tem uma história Muito linda Na nossa família O Senhor Deu essa canção Pra nosso pai Em um momento Muito difícil Que ele estava passando Éramos Nós quatro Crianças Pequenininhas O meu pai Estava passando Por um momento Difícil E o Senhor Deu essa canção Pra ele Então Toda vez Que a gente Canta A gente Se emociona Muitas pessoas Foram abençoadas Já ali Ouvindo essa canção Porque a minha mãe Também chegou a gravar Um tempo Gravou essa canção Cantava nas igrejas Que ela ia E é uma música De uma letra Que realmente É impressionante O que Deus faz Sabe Então cantar O silêncio de Deus Pra mim Foi um privilégio Muito grande Porque Ao mesmo tempo Que o Senhor Fala fortemente Ao nosso coração Sempre lembrando De tudo que ele fez E que ele vem fazendo Na nossa vida Os milagres Que ele tem feito Interpretar Uma música Feita pelo meu pai Eu fico Muito contente Muito emocionada Então ali A emoção Que vocês sentiram A gente também Como já falei Sentimos ali também A presença de Deus Era eu ensaiando Em casa E sentindo a presença De Deus Antes da gravação Sabe E ver Que vocês gostaram É melhor ainda Tá Então É um misto De sentimentos Mas muita gratidão No coração Porque Ver que vocês Gostaram Do louvor Ver que vocês Foram abençoados Isso pra gente É o que importa Com certeza Almas e vidas Sendo alcançadas E tocadas E sendo transformadas Pelo poder Do Espírito Santo Pelo poder Da voz de Deus Beta e Adam O que vocês esperam Aí Primeira pergunta É do trio Né O trio Que eu falo O trio não Partido O que vocês esperam Do drama De Paula Senhor Paulo Fernanda Envolvendo aí também O doutor Matias O que vocês esperam De nós Nossos personagens Pra temporada 2021 Olha Toda vez que a gente Espero que a Fernanda Continue sendo Ótima amiga Ótima companheira Ali no caso Ajudando a família O senhor Paulo A Paula Espero ver o doutor Matias Ali cuidando Acompanhando Pra que ele continue Atuando ali comigo Que ele acompanha A Paula O senhor Paulo Então eu espero Recuperação Nessa temporada É então É o que ela falou A princípio A recuperação Da Paula E também Esse Esse Cara Esse Fato do senhor Paulo Ter ficado Tirado a córnea Feito a doação Como que vai ficar A gente espera Que nenhum lado Ficasse com sequela Ou com algum sofrimento Mas a princípio Como a Roberta falou Não sei O que vai acontecer Ninguém fala nada A gente espera Que a gente No menos espera Só chega o roteiro E a gente entrega Aquilo que está no roteiro Como vocês A gente tem que esperar Esperar a edição Tem que esperar tudo Ser lançado Ninguém tem privilégio Ninguém tem privilégio Então a gente espera Tudo ser lançado Para daí Assistir E aí sim Conseguir entender O que aconteceu Mas a nossa esperança É que a Paula Se repete Que o curto do bem Que o senhor Paulo Também Consiga ter uma preparação Não sei como que vai ficar Ele Que ele fez uma doação Como que vai ficar É verdade Mas Essa é a esperança Então Beta Você foi muito elogiada Na temporada 2020 E eu acho Meu ponto de vista Eu acho Que foi uma das temporadas Que o público Mais aclamou Fernanda Mais elogiou Mais mostrou Emoção Amor Carinho Então Então eu quero Que você Fale aqui Em poucas palavras Para o público Como foi receber Tanto carinho Tanta admiração Na sua personagem No seu Na sua performance Ali Em Raízes do Sertão Gente Eu fiquei muito feliz E fiquei surpresa Até Porque como a Dé Falou Foi a primeira Temporada Assim Que eu tive Maior participação Então a reação De vocês O retorno De vocês Ali para a minha Personagem Foi bem Grande E eu fiquei Muito feliz Quando eu Estava lendo Ali os comentários No canal do diretor Como eu falei Para vocês O Adam Sempre me passam O que vocês Mandam para eles Elogiando E dando aquele feedback Eu fiquei Muito agradecida Gente De coração E aqui Eu já quero Agradecer a vocês De verdade Como eu citei No início Estava bem apreensiva Se eu iria conseguir Passar para vocês Realmente o sentimento Se eu iria conseguir Fazer com que vocês Sentissem Tudo que A cena pedia E eu fico Muito contente Porque eu sei De acordo com o que Vocês falaram Sei que sim Consegui Então muita gratidão De verdade Que Deus abençoe Vocês cada dia mais Por favor Continuem Com a gente Continuem nos abençoando Continuem Deixando Os comentários O feedback De vocês Isso é muito importante Para nós Tá bom Então gente Gratidão De verdade Fiquei muito feliz Gente Então A nossa entrevista Foi essa As perguntinhas Que eu separei Em outro momento Eles vão estar Novamente aqui No meu canal E como eu falei Para vocês No início Hoje o canal Débora Borges Ele abre um quadro De homenagem Aos melhores atores De cada temporada Então nós vamos começar Com a temporada Travadora Da saga Então a primeira pessoa Que eu quero Homenagear aqui Diante dos feedbacks De vocês Que eu acompanhei Tudo lá no canal Do diretor E aqui no meu canal Também A nossa atriz A nossa atriz A nossa atriz Destaque Da temporada 2020 É a Roberta Ai gente Que amor A nossa primeira Abrindo aqui Nesse canal E eu quero entregar Para ela Em nome do canal Débora Borges Paula Uma pequena lembrança Para parabenizar Esse momento Dela aqui no meu canal E essa homenagem Que eu quero mostrar Aqui para vocês Isso Alberto Ai meu Deus Gente Vou chorar Tá aqui gente Roberta Borges Estou até emocionada Roberta Borges Recebendo essa lembrança Do meu canal Como atriz Destaque De Raízes do Sertão Temporada 2020 Em cenas de drama E suspense Que você entregou Muito bem Ai que lindo Então essa é a homenagem Aqui do canal Para você Betta Olha muito obrigada Tá gente Fala de palmas Produção Atrás Betta Muito obrigada Recebendo essa homenagem Do meu canal Para você Que foi uma atriz Destaque Da temporada Do dia 20 Ai gente Não tem como Vou chorar Com certeza Muito obrigada É uma honra É um prazer imenso Fazer esse trabalho Para mim É incrível Então Já eu quero agradecer Ao meu querido papai Mamãe Pela confiança No nosso trabalho Por acreditar E lapidar Eu sempre falo isso Porque o nosso diretor Tem essa capacidade Incrível De pegar a gente Por convite Por essa homenagem linda Vou guardar de coração Vai ter um lugarzinho Lá Na Acre de casa Muito obrigada Gente Você merece Muito obrigada Parabéns pela sua atuação O canal Dabora Borges Te parabeniza Atriz Destaque da temporada 2020 Sucesso sempre Obrigada 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 de coração Adam Trabalhe mais Para chegar Neste padrão Eu acho que Coitada Doutor Matias É Como que é Codivante 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 É protagonista É protagonista Maravilhoso Codivante Gente Muito obrigada De verdade Quero agradecer a vocês Por essa entrevista Por estar aqui no meu canal E aqui eu deixo vocês A vontade Para agradecer a galera Tá bom De já falando Tá Você já sabe O pessoal também sabe Porque eu já falei Mas falar mais uma vez É uma honra Atuar com a sua mulher aqui Minha irmã Gente O que vocês veem lá É real Tá bom Nossa parceria Nossa amizade É Fico emocionada Porque gente É uma amizade Um companheirismo De verdade Amigas para todas as horas Somos irmãs Somos irmãs Melhores amigas Com certeza Muito unidas Também Então agradeço a Deus Pela sua vida Tá De verdade Muito obrigada Por ser essa mulher incrível Eu te admiro muito Obrigada por Continuar Lutando Por tudo aquilo Que você acredita Você é uma mulher forte E gente Atuar com ela Ela é maravilhosa Vocês viram aí A capacidade que ela teve De se segurar De não expressar sentimento Quando eu tava lá Me derramando De chorar Ela teve que ficar Sem derramar Uma lágrima Eu não teria conseguido Gente De verdade Porque eu já sou chorona E ficar ali chorando Ver uma pessoa chorar E eu precisar Ficar ali na minha Eu já não conseguiria Então parabéns Tá bom Obrigada Foi uma temporada Linda Foi uma temporada Incrível E aqui E aqui já quero Agradecer a vocês Mais uma vez Por todo o carinho Muito obrigada Pelas palavras Pelo apoio Continuem conosco Continuem nos ajudando Tá bom Inscrevam-se no canal Da 10 Inscrevam-se no canal Dos atores Inscrevam-se no canal Da RS Tornem-se membros Do canal Da RS Da Catleia Catleia TV Catleia TV Todos os atores Também Os que tem canal Inscrevam-se no canal Gente Vocês dessa forma Estão ajudando Podem ter certeza Tá bom Obrigada de coração Obrigada Vou falar Ela fala tudo Fala 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 Que falta Mas Obrigado Débora Por esse convite Maravilhoso É sempre bom A gente poder participar Eu não sou muito falácio Pode ver Que eu sou bem quieto Mas é assim Só aqui também Tem hora que eu falo É Com os meninos Por exemplo No fone Então Mas é muito bom Agradeço você Agradeço o Rodrigo Por esse convite A gente recebeu aqui Na sua casa Que Deus abençoe Seu canal Sua vida Como a Bete falou Você é uma pessoa guerreira Amém O simples fato Da pessoa Não ir pra academia E conseguir emagrecer Em minha pandemia E não foi Por falta De alimento Não Foi por Determinação Infelizmente Coitada Emagreceu Porque Ficou sem emprego Teve que diminuir Mas não Ela foi pro contrário Ela é determinada Determinação Coisa que eu não tenho Eu sou Não guarde Não Também não Não guarde Então Parabenizo você Por isso Obrigada Pela sua responsabilidade Por seu trabalho Também Há mais de 5 anos Na empresa Já Chegou aí 6 anos Na empresa Cresceu lá Se formou Ano passado 2020 Se formou Juntas É 2020 Eu te orgulho Demais E Como atriz Também No canal Também Ela Para quem não sabe No começo A gente trabalhava Junta Eu filmava E editava E agora Ela faz tudo A gente está assim Não chega nem aos pés Ela mesmo produz Ela mesmo produz Ela é ótima Ela produz O próprio material Dela Isso é ótimo Depois de vezes Por que não estão juntos Porque é assim Pessoal As coisas Na vida São assim Às vezes A gente começa Um projeto Mas Foi um bom tapete Na verdade Quem me deu Ideia Para fazer um canal Foi o Adam O Adam Que foi o mentor De todo o início Se eu tenho um canal Com mais de 45 mil Mil Tudo começou com ele Então Deus usa pessoas Para abençoar Nossa vida E a pessoa Segue E você Continua ali na bênção É aquela coisa Eu te dei A vaga É isso Você só tinha que pescar Isso mesmo Foi isso mesmo Graças a Deus Ela deu continuidade Está dando certo Então está aqui Por conta disso Eu pedi para vocês Eu ajudei ela Para um canal Você me ajuda No Instagram Porque 10 mil Vamos lá gente Vai ter 10 10 mil 10 mil Lá no Instagram Do Adam Corre lá Eu chegar em 10 mil O negócio De uma rasta para cima Quando eu tiver Uma rasta para cima Mas vocês vão ver Porque eu quero os 10 mil Beleza Mas para vocês descobrirem o que é Vocês vão ter que me ajudar Também Vamos lá galera Então é isso Parabéns dela Parabéns por tudo Muito obrigada Obrigada gente Obrigada a vocês Um cheiro Um beijo cordeirosa Para todo mundo A gente amamos vocês Amamos vocês Deus abençoe Tchau